Essas gorduras vegetais entraram no mercado de alimentos por duas vias. A primeira foi na forma de frascos de óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho e óleo de girassol, entre outros. E a segunda via foi na forma de margarinas, como nas marcas Qualy e Primor, dentre outras. E só um detalhe é que as margarinas nada mais são do que os óleos vegetais solidificados. Eles pegam os óleos vegetais, colocam em um processo de hidrogenação e fazem eles ficarem com uma consistência de manteiga. E assim se origina a margarina. Utilizada em biscoitos, bolachas, bolinhos, pães, batatas fritas, pipoca de micro-ondas, pratos prontos, cremes para café, maionese e alimentos congelados. E essas gorduras vegetais, tanto sólidas quanto líquidas, começaram a ser muito utilizadas em parques de diversões, restaurantes, lanchonetes, estádios, entre outros. Tudo que foi assado ou frito nesses locais nos últimos 40 anos, muito provavelmente foi feito com gordura vegetal. E os efeitos dessas gorduras vegetais, sólidas ou líquidas, sobre a nossa saúde, continua sendo praticamente desconhecido. Quando nós consumimos essas gorduras vegetais na forma líquida, que no caso entra como exemplo o óleo de soja, óleo de milho ou óleo de girassol, entre outros, esses óleos vão diminuir o colesterol do nosso corpo. E é exatamente por esse motivo que a maior parte dos profissionais, desde 1960, manda você consumir esses óleos em grande quantidade. Porém, eles também podem te causar efeitos adversos, como por exemplo o câncer. Vários experimentos feitos na década de 1960, mostraram que quando essas gorduras vegetais são aquecidas e depois consumidas, diminuíram significativamente a vida de ratos. E inclusive são população feitos por mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí